E essa daqui, um oferecimento a todos vocês, obrigado pelo lugar, eu tomo junto rapaz Vambora, chuega O som do dinamite, a explosão dos paredões, o senso é de aguaripi toca, 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 toca E todo mundo ver Esse é o dinamite rapaz, puxa o som Esse é o xangol asteca E as meninas tão dançando, descendo até o chão, a roda do dinamite No som de paredões, os compintes na bebê, churrasquinho à vontade, todo som do dinamite Vambora, chuega O toca, 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 toca O som do dinamite, a explosão dos paredões, o senso é de aguaripi toca, 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 toca O som do dinamite, a explosão dos paredões, o senso é de aguaripi toca, 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 toca E essa é a pegada, a explosão dos paredões, é sucesso em palmas, toca, toca, toca O som do Dinamite, a explosão dos paredões Sucesso em Jaguarim Em nome de mãe, da produção e de evento Estamos juntos, a pegada é essa É o Dinamite, a explosão dos paredões Puxa outra aí, o som tá, ó Vamos brincar, rapaz, e representa Vambora, suica, balança Queria agradecer de coração a todos vocês pela presença Tamo junto, rapaz, representa, lá E o seu Dinamite Penecivado que a gente vai, rapaz A festa tá rodando, o Dinamite tá cantando O povo tá dançando, as meninas remorando Final de semana, é pura diversão Se não tiver canto, a gente lhe rouba Então, volta, volta, o sujeito E vamos beber morada